Olá a todos, bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui na Melk de Flaiburgo. Que bom que você pode estar junto mais uma vez, depois de uma série de estudos titulados Encontros com Jesus Cristo. Então, eu vou durante o mês de setembro abordar alguns temas relacionados a dois profetas do Antigo Testamento. Primeiro momento Isaías e em segundo momento Jeremias. Existem textos muito interessantes, muito legais, que dizem muito a respeito também a nossa vida de fé, nos nossos dias, nos ajudam a um fortalecimento pessoal, nos ajudam a uma reflexão profunda também para a fé, que é não só nossa, mas é dos nossos antepassados, é do povo de Israel, é da formação do povo de Cristo, Jesus, da igreja cristã. E hoje eu quero, dessa maneira então, levar-nos a um estudo bíblico do primeiro capítulo de Isaías. Então você pode fazer, como eu sempre sugiro, você lê na sua versão bíblica o texto e depois eu farei aí algumas explicações, trarei alguns comentários a respeito do texto a fim de fazer o estudo bíblico. Hoje eu não vou trazer aqui, como das outras vezes, uma explanação com slides, com alguns métodos mais artificiais. Vou apenas, a partir daquilo que eu tenho estudado e lido do texto, trazer alguns apontamentos para a nossa reflexão. Então eu sugiro que você leia, eu não vou ler o texto todo, eu vou ler versículos selecionados, pinçados, no meio do texto, do capítulo 1 de Isaías. Então, em primeiro momento, você pode dar o pause e aí você continua a partir desse momento agora. Feito a leitura do texto, nós vamos perceber que Isaías é um profeta que tem uma grande importância dentro do contexto bíblico, não só pelo formato do seu livro, do seu escrito, mas também de tantas profecias que foram anunciadas por meio dele, que se cumpriram, que estão em cumprimento e que vão se cumprir ainda também. Então a gente tem muitas profecias, o livro de Isaías, ele é repleto de profecias. Apenas algumas questões introdutórias de Isaías, que são significativas para a gente entender. Ele provavelmente é alguém que foi criado, educado e viveu no âmbito da monarquia de Israel. Ele provavelmente nasceu e cresceu, como a gente diria, entre o pessoal da elite de Israel no palácio, porque provavelmente ele era também sobrinho de algum rei de Israel durante o período em que o povo judeu e o povo de Israel eram divididos em dois territórios, Israel ao norte e Judá ao sul. Tanto que o livro já começa mencionando de quem ele é filho, de Amós. E no tempo em que ele teve as visões foi no tempo de Iusias, Jotão, Acás e Ezequias. Reis muito importantes no reino de Judá, no reino do sul, que trazem para nós uma significativa bastante importante, porque são reis que têm um grande destaque e é um tempo de muita turbulência política e econômica no território de Israel como um todo, onde há o avanço dos assírios sobre Israel e tem uma profunda crise ética, moral, religiosa. Dá para dizer em poucas palavras que Israel estava facelada por causa do pecado. Tanto que no título do nosso vídeo de hoje está a salvação de Deus a Israel com esse enfoque de trazer para nós a ideia também do Deus salvador, do Deus que se importou com a realidade que estava por detrás daquele período histórico que Isaías viveu. Então eu vou fazer alguns destaques. Aqui também uma curiosidade que chama a atenção. Se a gente fosse fazer uma comparação, a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Isaías tem 39 capítulos de uma primeira parte e 27 de uma segunda parte, onde os estudiosos biblicistas dizem que são partes distintas, talvez até pessoas diferentes tenham escritas essas partes, porque faz parte de um período diferente, então não poderia ser uma única pessoa que teria escrito Isaías, mas sim duas. Então o livro que nós temos tem essa divisão de 39 capítulos e 27 capítulos, igualzinho também a Bíblia, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Mas isso é mera curiosidade, só para brincar um pouquinho com o próprio texto de Isaías, que é bastante interessante. Então dá para a gente olhar para esse enredo e perceber de fato que esse tempo em que o Isaías tem a sua atuação profética no território de Israel, nós temos essa necessidade de saber e lembrar que tem uma invasão de exércitos no território de Israel, inimigos. E pouco a pouco vai sendo levado aí também a conquista dos babilônicos por Nabucodonosor. Então o povo judeu aqui, de fato ele é um povo que passa por muita aflição nesse momento. E aí aparecem várias descrições de Isaías. E nós temos que lembrar também que os primeiros versículos de Isaías já revelam também a intenção do texto, a intenção para quem ele está redigindo esse texto, a partir da visão que ele tem, o povo de Israel. Versículo 2 até 3, por exemplo, a gente percebe isso nitidamente. Ele está referindo-se aqui de fato à formação do povo de Israel. É uma formação, é um povo escolhido. Não é um povo especial porque ele é bom, porque ele é melhor que os outros povos, porque ele é a cereja do bolo de todo mundo. Deus escolheu, ele escolheu fazer a partir dessa nação a sua história com esse mundo, de salvação, de trazer a sua graça e misericórdia a esse mundo. Então nós temos essa primeira percepção. Isso nós vemos claramente falando aqui a partir dos versículos 1 até 3, onde nós temos essa ênfase. Onde a gente percebe que Deus ele convoca o céu e a terra para ouvir o que ele está dizendo. Ele convoca, ouçam, ó céus, presta atenção, ó terra. Versículo 2. Ele convoca para que se escute o que ele tem a dizer. E aí ele coloca essa pincelada no nosso olhar aqui, onde ele coloca a gente a perceber que existe um endurecimento, existe um afastamento do cuidado amoroso de Deus para com seus filhos. Tal é que ele compara filhos humanos com animais. Os animais sabem onde buscar o alimento, onde buscar o seu refúgio, o seu abrigo. Mas os filhos que Deus criou, que ele formou o seu povo, já não sabem mais. Isso chama muita atenção, chega a dar um arrepio na pele, como a gente diz, quando a gente lê isso com bastante cuidado, e a gente vê que existe uma preocupação de Deus pelo povo de Israel. Existem muitas profecias aqui, muitos anúncios de condenação, de julgamento, de morte, de destruição. Só que isso tudo vem para dizer às pessoas, eu estou presente, eu quero cuidar de vocês, eu preciso fazer algo por vocês. Vocês estão machucados, estão feridos, estão doentes. Eu não posso suportar isso. Deus tem misericórdia do povo de Israel. E por essa razão ele manda os profetas. Isaías é um deles, em especial Isaías. Nós temos aqui muitas visões e muito anúncio de profecias que vão se cumprir, por exemplo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos essas ênfases dentro de Isaías. Mas continuando no capítulo 1, que é a nossa ideia de hoje, nós vamos perceber que a partir do versículo 4, por exemplo, nós notamos o porquê Deus está falando. Deus vai dizer no versículo 4, Ah, como é pecadora essa nação sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitam o Senhor. Desprezaram o santo de Israel e deram as costas a ele. Aqui a gente, dando uma olhada em primeiro momento aqui, Israel é uma nação pecadora. Muito impactante olhar para esse texto e tentar também transferir um pouco desse vislumbre aqui para os nossos dias. O povo errante, o povo que... as pessoas que não têm temor a Deus. Então aqui nós temos essa perspectiva. Isso acontecia com Israel naquele período. nenhum temor a Deus, um afastamento de Deus. Algo terrível acontecia, de fato, dentro da história de Israel. E por isso é importante e significativo que a gente também olhe para o texto e perceba que não muda muito a nossa história, a nossa trajetória como ser humano nos nossos dias. E Deus se interessa por essa questão. A problemática aqui é o pecado, é o egoísmo, o egocentrismo que está presente e permeia o ser humano. Permeava Israel, permeia o ser humano hoje em dia. Egoísmo, egocentrismo. O ser humano se faz de Deus, ele só busca o seu próprio interesse. Então, essa tendência de cuidar de nós em primeiro lugar, de pensar nos nossos interesses em primeiro lugar, está sobrecarregando a vida humana, sobrecarregou Israel, levou eles aos pecados, fez com que eles fossem pessoas com fardos pesados para carregar, onde tinha crimes de toda espécie, onde tinha abusos de todo tipo, onde tinha corrupção de todo tipo. Não muito diferente dos nossos dias. Se a gente pensar nas notícias que a gente ouve, naquilo que nós temos ouvido, abuso infantil, gravidez na adolescência, assassinatos, miséria humana, corrupção na política, tirar vantagens econômicas. Hoje ainda estava vendo uma reportagem onde existe um abuso no preço dos alimentos, depois que começou a pandemia aqui em 2020. Os preços subiram em algumas regiões muito e não faz razão para isso. Ou seja, existe corrupção. Então, o ser humano, por mais desenvolvido que ele esteja nos nossos dias, a gente avançou tremendamente. Só de pensar que nós estamos, que eu estou gravando esse estudo bíblico, que você pode assistir na sua casa, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na TV, só de pensar nisso, se eu lembro, a primeira vez que eu vi TV, eu era bem criança, meu pai tinha comprado uma TV, como evoluiu a possibilidade de comunicação. Então, o ser humano também podia ter evoluído um pouco mais, ter se modificado um pouco mais com a tecnologia, mas parece que continua tudo igual, ele continua sendo alguém que é desintegrado, que se degrada, malfeitor, incapaz de resolver o seu problema, herdado desde a fundação do mundo, seu pecado, e ainda mais grave de tudo, abandona Deus. O ser humano, quanto mais conhece de Deus, nós vivemos uma época, principalmente nos países ocidentais, como o Brasil, uma época onde as pessoas conhecem muito sobre Deus, elas ouviram falar das escrituras, pensar um país cristão, como é o Brasil, onde existe uma penetração do evangelho em todas as áreas da sociedade, mas existe, ao mesmo tempo, uma rejeição tão grande ou maior ainda de quem é Deus. Uma resistência, o Deus vivo quer participar da vida humana, mas as pessoas não têm deixado, não têm permitido. Então, esse desprezo ao santo de Israel, como diz o texto, no versículo 4, desprezaram o santo de Israel, essa expressão é muito forte, e ela tem um propósito aqui, que é levar a gente a perceber que Israel estava blasfemando contra Deus. Ou seja, isso é sério, é um pecado grave, não é apenas uma rejeição, uma ignorando a Deus, mas é de fato uma blasfêmia contra Deus. Eles estão desonrando a palavra de Deus, desonrando o templo de Deus, desonrando o povo de Israel, desonrando tudo, blasfemando contra Deus, falando mal de Deus, destruindo a imagem dele, destruindo os seus conceitos, fazendo a sua história com o povo de Deus, algo fútil. E então, essa é a figura que Isaías traz para nós, nesse primeiro momento. E aí nós precisamos ir para os versículos 5 e 6, esses eu não vou ler, apenas mencionar, mas tem aqui o que? Uma visão de como o povo de Israel está machucado, feridas abertas. Apenas para citar, porque o tempo é breve aqui, mas nós vivemos situações tão semelhantes também, onde as pessoas vivem feridas emocionalmente, sentimentalmente, psicologicamente, espiritualmente, não só fisicamente, elas vivem feridas, como se estivessem com úlceras abertas, feridas abertas, que todo mundo percebe que a pessoa não está bem, mas não se amarra, não se coloca nas mãos do Senhor de Deus, e isso é terrível. Agora sim, eu quero mencionar o versículo 7 e 8, onde nós percebemos o seguinte, eu vou ler apenas o versículo 8, a bela Sião está abandonada, como o abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi seteada. A bela Sião, nós temos essa figura aqui, Sião é o monte, onde fica Jerusalém, está abandonada. essa aqui é uma coisa muito forte, dentro desse texto, dizer que Sião está abandonado, é dizer que o povo de Israel esqueceu aquele lugar, não é mais importante, Jerusalém não é mais importante, o templo não é mais importante, Deus não é mais importante, esqueceu. É como a gente entrar num lugar, numa cidade abandonada, pode até ter gente, mas não vale mais nada. Então, uma cidade destruída, sem sentido de existir. Israel, ele construiu a sua capital, Jerusalém, para ter sentido, para ter um lugar onde cultuar a Deus, para ter o seu encontro com Deus. E eles esqueceram esse lugar, eles abandonaram, não deram mais valor para eles. Então, essa é uma figura que eu gostaria de mencionar aqui, porque ela nos remete ao restante agora do enredo, do texto, onde a gente percebe que Deus, ele tem uma preocupação profunda, Deus em sua misericórdia, ele está tentando despertar alguém, ele está tentando fazer com que alguém o ouça, e assim, dizer para as pessoas lá, gente, eu estou aqui. Eu gosto muito da frase do C.S. Lewis, quando ele escreve sobre essas realidades, ele diz, a dor é o megafone de Deus, ele sussurra, para nós em nossos prazeres, ele fala conosco em nosso trabalho, mas ele grita conosco em nossa dor. Essa é uma frase que pega profundamente o texto de Isaías. Deus, no meio da dor, ele usa um instrumento que pode dar o volume mais alto possível para falar. Aquilo que mais dá barulho, e é a dor humana. Tanto que nós falamos muito, sempre, como pregadores da palavra, como pessoas que estão no ministério, que é sempre na dor onde vem as pessoas procurar a palavra de Deus, nos procurar para aconselhamento, nos procurar para ajuda. Por quê? A dor fala muito alto. A dor cria desespero, a dor cria angústia, a dor cria falta de certezas. Então, e é exatamente ali onde Deus muitas vezes fala. Isso estava acontecendo com Israel. Profundamente dolorido a situação de vida deles, e eles estavam não conseguindo entender. Mas Deus estava falando com eles. Deus estava gritando com eles. Gritando no sentido positivo aqui. Gente, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, olhem para mim, voltem-se para mim, eu quero ajudá-los. Mas parece que essa voz não está querendo ser ouvida, como é nos nossos dias também. A dor não significa que as pessoas vão se voltar a Deus. De repente elas têm, ah, será que Deus vai nos ajudar? Ou tem aquela sensação de que precisam de uma ajuda de Deus, mas é algo muito raso. E parece que Israel vai cometer esse mesmo engano, esse mesmo deslize, onde eles ouviram por meio das suas dores sociais, econômicas, pessoais, espirituais, eles ouviram a voz de Deus, mas eles não se renderam a ele. Mas isso é para um próximo capítulo, para um próximo episódio. Interessante. Agora eu quero entrar e usar o versículo 13 a 15 para uma breve colocação também ainda. Lá diz 13 Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso que oferecem-me dá náuseas. Suas festas de lua nova são seus sábados, seus dias especiais de Jesus são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova, celebrações anuais. São um peso para mim. Não há suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, eu não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Essa é a parte muito central, muito importante para entender o que estava acontecendo historicamente com Israel. Um povo que vivia por viver para si, mas quando eram as festas, nós temos que lembrar que aqui tem as festas da Páscoa, aqui ele fala festas da lua nova, mas tem os sacrifícios no templo que são diários. Então, existe sempre o ritual religioso do povo de Israel acontecendo, mas vazio de sentido. Se oferta animais para queimar no ritual a Deus, se leva outras ofertas, se presta todo o culto devido nas festas habituais do povo de Israel, mas são feitas sem o coração estar no meio disso. É uma coisa vazia, é uma tradição que não quer mais dizer nada, que não diz mais nada, nem para quem está fazendo, nem para gerações que estão vindo, porque ela é só feita em nome de alguma coisa, em nome da cultura, em nome das pessoas, mas não é mais feita em nome de Deus e para o Senhor, em louvor, em gratidão, em honra a Deus. então aqui isso me chama muita atenção, isso nós poderíamos também olhar para os nossos dias e talvez perceber que não está muito diferente o mundo religioso também. A crítica aqui de Deus ao povo de Israel pode se estender a nós também, ao povo cristão da nossa época. Será que as nossas igrejas, será que as coisas que nós fazemos, que o mundo cristão faz, não é mera tradição, existe o coração entregue a Deus, a Jesus Cristo de fato ali? É sempre a pergunta que fica, porque Deus detesta hipocrisia, detesta falsidade, detesta um coração que não está nele e isso a gente percebe por quê? Versículo 16 ele diz para eles, lavem-se, limpe-se, removam seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal. Eu acho isso aqui fascinante porque isso se liga àquilo que Jesus vai fazer quando ele começa o seu ministério. Não só Jesus, mas também João Batista, mas eu vou citar somente Jesus aqui. Quando ele começa o seu ministério ele diz, arrependam-se, está próximo ao reino de Deus. Ou seja, Deus está presente, ele veio atuar, ele veio viver entre nós, arrependam-se, é mais do que a hora, purifiquem-se, limpem-se, estou aqui para isso. Então é muito significativo isso aqui, se nós lavemos isso muito a sério. E Deus aqui lhe fala, eu tenho náuseas. Eu não sei se vocês experimentaram muitos períodos de náusea na vida de vocês. Eu raras vezes sinto náuseas, mas eu lembro de uma época onde eu tinha uma infecção no fígado e um problema adquirido por alguma substância química que eu não lembro o que era exatamente. E eu lembro que eu passava na cozinha, às vezes em algum lugar onde eu senti o cheiro de comida eu sentia náuseas. Sabe quando você gosta de coisas e você sente náuseas quando sente o cheiro daquilo? É muito estranho. Isso aqui, esse texto ele se refere nos princípios desse jeito assim, Deus ama o povo de Israel. Ele é o povo que ele formou, são as pessoas que ele escolheu para preparar todo o plano de salvação, todas as coisas para que o mundo fosse redimido fosse salvo. Mas ele olha, ele vê, ele passa por Israel e ele sente náuseas, ele não suporta. Isso aqui é muito forte. Nós devemos dar atenção a isso porque isso aqui é o reflexo da humanidade. A humanidade faz com que Deus tenha nojo, faz com que Deus tenha náuseas. Não porque são seres humanos, mas por causa dos seus pecados. Sempre de novo, outra vez, um arrependimento não sincero, não genuíno, ou desprezo a palavra e voltam a comer o vômito, como diz em um outro texto bíblico, dentro da profecia de Jeremias, daí, eles são pessoas que são, que dão nojo. Então, o que Deus deseja? Deus deseja, de fato, intervir e ajudar o povo de Israel. Por isso, essa, essa ênfase toda e aí aparece, talvez, o versículo mais importante desse texto que eu quero dar a ênfase, talvez, mais profunda ou maior nesse momento agora, que é o versículo 18 até o versículo 20, onde diz, venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como a escarlate, ou seja, aquela cor vermelha, eu os tornei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. se tiverem dispostos a me obedecer, terão comida em confartura. Se, porém, se desviarem, se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. É uma pena que o povo de Israel não ouviu Isaías, não ouviu os outros profetas que também estiveram já antes, durante esse período aqui e depois. Pena que eles não ouviram, porque eles sofreram demais. Eles sofreram pelo fio da espada, eles sofreram pela perseguição, pela falta de bens, pela pobreza, pela escravidão, pela servidão, na verdade, lá na Babilônia. Então, o povo, ele esqueceu de dar os ouvidos ao seu Senhor, ao seu Deus. Então, essa é uma ênfase que é bem forte e quando ele fala que vamos resolver esse assunto do Senhor, ele quer fazer algo. Quando alguém chega para ti e diz, vamos resolver esse negócio? tem alguma coisa pendente, um negócio mal feito, uma intriga, uma palavra dita errada, pode até ser no casamento, às vezes. Vamos resolver esse negócio? Eu quis dizer isso, o que você entendeu, aqui, Deus está querendo vir. Olha, eu tenho visto isso, o que vocês acham de mudar o coração, transformar a vida de vocês? Vamos recomeçar essa vida, vamos dar um jeito de resolver isso tudo? Olha, é carinhoso, um Deus carinhoso, um Deus misericordioso, que tem vontade, que se interessa, que faz o primeiro passo, que vai ao encontro. É muito distinto, sabe? Eu acho isso fabuloso em Isaías. Então, não só em Isaías, mas a Bíblia, o Evangelho, ele é assim. Por isso que nós precisamos realmente prestar muita atenção aqui, não há ajuda em nós mesmos, nós não podemos nos curar, nós não podemos nos libertar, libertar, a pessoa não pode se libertar, ela precisa de Deus, ela precisa dessa interferência. Isso acontecia com Israel, eles não entendiam isso, eles não permitiam que esse Deus agisse na vida e no coração deles. E por isso, lamentavelmente, tiveram tanto sofrimento que foram levados a toda aquela situação anos mais tarde. Os demais versículos, eu não vou abordar, espero que você tenha lido, mas você pode perceber que versículo 27, por exemplo, fala sobre a justiça, sobre a restauração para a retidão, né? E também o versículo 28 sobre a destruição dos pecadores que abandonaram o Senhor. Então, existe sempre uma coisa que aqui é dupla nessa profecia ou nas profecias de Isaías. Existe o anúncio do pecado, ou seja, e revela-se o que Deus vai fazer, mas existe o anúncio da misericórdia, do amor salvador de Deus. Eu repito, do amor salvador de Deus. Isso é fundamental. Deus, Ele é fiel conosco, Ele é fiel conosco. Nós percebemos isso de uma forma muito profunda por causa de Jesus Cristo. Ele muda os nossos corações, Ele muda nossas vidas, Ele é o único capaz de nos tirar do egoísmo, né? Que é causado por nós mesmos e superar-nos com o dom do amor, com o dom de entregar-se a Deus. Deus quer fazer isso conosco, quer fazer isso com as pessoas com a humanidade. Para concluir, essa mensagem de Isaías, eu fiz aqui um grande resumo, um estudo bíblico resumo do capítulo 1, mas para você entender, quando você estiver, talvez, relendo o texto, você perceber que é um texto que se aplica para nós também nos nossos dias. Não foi um texto só para Israel, é um texto para os nossos dias, para as nossas vidas, para o nosso mundo caído, o nosso mundo necessitado de amor e misericórdia. Primeiro, começa conosco, Deus vindo a ti e a mim, falando conosco, nos dando, estendendo a possibilidade de nos dar mãos limpas. Aqui, Israel é acusado de mãos sujas por sangue, porque, de fato, eles eram assassinos. Nos dar mãos limpas, nos tirar da amargura, do ódio, do egocentrismo, nos tirar da falta de amor, nos dar um coração renovado. Ele faz esse caminho de vir até nós, em Jesus Cristo. Deus mesmo fez a partir dos profetas vindo ao seu povo. Eles não escutaram, o que nós vamos fazer? Vamos ouvir essas boas notícias que o Evangelho nos dá? Vamos viver essa boa notícia que o Evangelho nos dá de que Jesus Cristo é o suficiente para o nosso problema humano de nos dar um coração transformado e de nos ensinar uma maneira nova de viver e poder ensinar essa maneira nova de viver adiante, anunciando e reanunciando o Salvador. Vamos fazer isso? Essa é a ênfase. Aprender com Deus, com a sua misericórdia, com a sua palavra, para que a gente obedeça a Ele de todo o coração. Não porque isso é obrigação nossa, mas porque isso para nós é gratidão. Obedecer a Deus é gratidão. É ali onde Isaías talvez é muito assertivo na sua profecia. Se você é grato a Deus, obedeça a Ele. Se você é grato a Deus por esse interesse que Ele tem por ti, entregue-se a Ele. Se você é grato a Deus por Ele ser teu Deus que te escolheu, que te fez seu filho, limpe-se, fique perto daquele que não te abandona. Essa seria uma palavra em resumo, em conclusão a esse primeiro capítulo de Isaías. Eu espero que para ti tenha ajudado um pouquinho melhor a compreensão. Eu fui bem breve, mas de repente pode te ajudar a essa reflexão. Se Deus te abençoou, ore também comigo ainda. Queremos orar para encerrar esse estudo bíblico. Senhor Jesus, amado Deus e Pai, obrigado por tanta graça e misericórdia, por esse amor estendido a nós, por teu olhar, por tua preocupação, por teu interesse por nós. Senhor, nos purifica, nos limpa de nossos pecados e nos faz pessoas que refletem a justiça de Deus para este mundo, que são capazes de amar e viver o amor de Deus para com os outros também. Abençoe cada um que acompanhou esse estudo bíblico, fique com suas famílias, com suas atividades, com seu dia a dia, esteja com ele, Senhor Jesus. Amém. Até uma próxima vez, até quinta-feira que vem, vou trazer mais um estudo bíblico a partir de Isaías, espero que você possa também acompanhar lá. Até. Até. Até.